Música Presidente do Conselho Municipal Maputo entrega a chave Cidade Maputo para Presidente da República Ato consolida a amizade entre Timor-Leste e no Moçambique A foi entrega a chave Cidade Maputo para Presidente da República José Ramos Horta, Presidente do Conselho Municipal Cidade Maputo, Rassac Manique Levo sin discurso afirma Atribuição Sávené no dar símbolo e reconhecimento do Cefestado Timor-Leste Ato consolida a amizade entre o povo Timor-Leste e o povo Moçambique Este local, este salão nobre Onde escolhemos para distinguir com a chave da Cidade Maputo O guarda memória do primeiro chefe de Estado Moçambicano Samora Moisés Machel, que há 48 anos atrás institucionalizou aqui a independência de Moçambique Por isso, para nós, Sr. Presidente Esta cerimónia é carregada de muito simbolismo e significado Se pudéssemos, o distinguiríamos com uma chave do mundo Aliás, a atribuição do Prémio Nobel da Paz em 1996 E confere, indubitavelmente, um estatuto mundial de promotor de harmonia social Dos povos em toda a extensão planetária Esta cerimónia constitui um testemunho de uma homenagem como antes de sermos De um filho, de um ícone, não só do Timor-Leste Mas também de um filho do Universo Um dos denominadores comuns de Moçambique e Timor-Leste É a luta contra o regime colonial pelos moçambicanos e pelos timorenses De forma abnegada e corajosa Pela autodeterminação e pela defesa da independência de seus povos A entrega da chave da cidade de Macuta, Sua Excelência José Ramos Horta É uma forma de manter acesa a chama da amizade entre os nossos povos timorense e moçambicano Moçambique é um país amigo do Timor-Leste Não tem apoio ao Timor-Leste Desde o tempo de resistência do Timor-Leste e da independência Adeus, Ximénez, Ximénez